Tinha muito a comemorar Vai vendo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro Às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve e estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo Eu não me timido e parto pra cima E sobe enquanto eu tô ouvindo a galera entrando nesse canto Oh, 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 oh Não é gol Vai ser como sempre foi, não Não é gol Ronaldo, dê Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Alô, Alô, Beto Ribeiro Minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove é minha Ninguém tá, acho que eu vim primeiro O artilheiro, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove é minha Ninguém tá, acho que eu sou Ronaldo O que é isso?